Leo Santana foi a Santos em São Paulo para se apresentar no navio do Luan Santana. Confira agora os melhores momentos. E aí no bagote baiano, tamo junto! Obrigado, pai. Vambora, vambora. E aí, gente, gado. Vambora, pai. Vambora. Amém. Faz, velho, vencer, feliz. Faz, velho, vencer, feliz. É, faz, um, vai, e, de, 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 de. Hoje, hoje, agora, chegando. Vem, 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 se transformou. Vem, vai, vem, 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 vem. Vem, vai, vem, 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 vem. Só quem conseguia, tá no concordê. Sempresa que hoje tem, que vem aqui que vem. Com sua pastinha, depois vai, vem. Leva no fogo, leva no fogo, levando no fogo. Vem, 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 vem. Algo do fogo vem, 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 vem. Primeiro já, corra, corra, corra. Para as alunhas do fogo vem, 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 vem. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Curra, vambora. Hoje eu vou chegar chegando. Melhor que se preparando. Falando do mundo, mal. E é pra ele não se atrasar. Só que nos vinha. Aí ainda dizem que homem não recorda Certeza, aqui onde tem E nem aqui, né, tudo bem O mundo gira Depois da tequila Faz o L, faz o L E solta a voz, não quero ouvir E ele Para as mulheres descendo Olha a cabeça, olha a cabeça Desça, desça, desça Ai, carinha Para o solinho ali, quero ver se você se conhece Let's go Embaixinho, só vocês, por favor É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê pra vaca é a bunda Até a praça Muito obrigado Muito obrigado, senhoras e senhores Muito obrigado Eu quero permanecer assim Nesse silêncio com a banda Especificamente falando E só vocês irem acordar Aproveitar que tem um drone filmando a gente aí o tempo todo Tem meu celular aqui na rede social em tempo real Mostra aqui o navio do Ano Santana Bota a mão pra cima aí, não mora lá, senhoras e senhores Galera lá de cima, galera lá da frente Aqui na lateral esquerda, nas escadas Todos os setores Filma geral aí, geral Você entra aqui no navio Galera lá de cima, lá atrás lá Rapaz, que coisa linda Todo mundo de branco Tá estando branco aqui no último dia do navio Com o Ano Santana Meu xará E óbvio, né Que eu não ia pela primeira vez em alto mar A música Zona de Perigo Cheio que incomoda Vê as duas mãos em cima, por favor Deixa eu aproveitar essa boa energia e generosidade de cada um de vocês Vê as duas mãos em cima, balançar pra lá Pra cá, pra lá Geral, geral, estamos todos sendo filmados, ok? No três, vem vocês Um, dois, um É sensacional O que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi fechando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Desliza, meu amigo Quem tem? Desliza no pai Eu tô gostando bem Ela me fez mais Não para não Quem tem? Quem tem? Me fez sentando Eu tô gostando do pai Aquele é rosa, sabe? Deixa eu ver assim Aquele é rosa, 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 rosa Vem desliza no pai Que eu tô na zona de perigo Que feliz ser de ver, gente Vem desliza no pai Vem desliza no pai Agora os dois vestidos O meu forró gostosinho O forrózinho na pegada do forró Vai, vai, vai Vem desliza no pai Que eu tô no zé É que a gente pega Olha lá, olha lá Vem desliza no pai 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!